Boa noite. Integrantes de facção criminosa foragidos durante a ocupação policial em morros da cidade de Teoflotone foram presos em uma operação policial em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma casa foi cercada e com uma dupla a polícia militar apreendeu arma, drogas e munições. Porções de substância semelhante a cocaína, maconha e balança de precisão. Uma pistola com munições. Tudo foi apreendido pelas equipes Rotam ao cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão. Um homem de 24 anos e outro de 18 foram presos em flagrante. Os dois são investigados pela polícia civil em Teoflotone. Mais um passo aí das forças de segurança, a polícia militar logrando o êxito em localizar e prender. O indivíduo conhecido aqui nosso já era alvo da VADMECO e de outras operações da polícia civil e também já alvo da polícia militar há algum tempo. E ontem ele foi preso na região de Betim, ligado a FTO, hoje também com acesso aos líderes lá no estado do Rio de Janeiro. Então uma prisão muito importante, mais um golpe nessas facções, atrasando e evitando a instalação dessas organizações aqui no território mineiro. Ações conjuntas das forças de segurança em Teoflotone tem provocado a fuga de criminosos para outras cidades, segundo o delegado. De acordo com investigações da polícia civil, os dois suspeitos presos pela polícia militar em Betim podem estar envolvidos em crimes até de homicídios em Teoflotone e cidades vizinhas. Teoflotone é um lugar bastante difícil para essas facções, porque as forças de segurança têm empreendido verdadeira caça a esses indivíduos. Mas eles também atuam em Belo Horizonte, a gente tem conhecimento, então hoje Belo Horizonte, Teoflotone, Juiz de Fora enfrentam esse fenômeno. Mas sem dúvida nenhuma em Teoflotone, se aqui estivesse, essa prisão já teria acontecido antes. Um dos presos pela PMB tinha considerado o braço direito da organização criminosa e mantém relações comerciais entre traficantes de Teoflotone e BH. Porque agora eles estão recolhidos, então vamos ver o que foi apreendido nessa ação ontem, celulares, enfim, para serem trabalhados. E aí corta esse contato deles com essas organizações. Então eu acho que a gente vai conseguir avançar aí para esclarecer alguns homicídios, principalmente na nossa região aqui. Que a gente sabe que esse indivíduo, ele está envolvido aí, pode estar envolvido, provavelmente esteja, em alguns homicídios que foram muito pesados aqui na nossa região. No vídeo, integrantes de uma quadrilha exibem armas, ameaçam e invadiram a comunidade e avisam o Estado para não interferir em ações criminosas. Olha, esses indivíduos estão faccionados aí, FTO, e eles cresceram aí à medida que houve algumas intercorrências dentro dessas organizações, ocupando o espaço que outros deixaram aí por intercorrências dentro dessa organização. Mas já era conhecida a nossa inteligência, das equipes aqui de tóxicos, de homicídios, então era alguém que já era alvo. E também era alvo da polícia militar, que felizmente ontem, numa grande ação, prendeu esse indivíduo, que hoje a gente considerava uma das principais ligações lá da liderança no Rio de Janeiro com o Minas Gerais. Ele fazia esse intermédio aí e precisava realmente ser preso, espero que fique lá um bom tempo.